Em visita ao Tecnopulc na tarde de terça-feira, o governador Eduardo Leite conheceu a empresa gaúcha Akiros Games, que está desenvolvendo um jogo virtual para a nova plataforma de streaming da gigante de tecnologia Apple. A Forol e a GetNet, outras duas empresas de inovação tecnológica, também apresentaram suas estruturas para o governador. Nós queremos que o Rio Grande do Sul seja, além da referência que ele já é em produção de conhecimento, um estado na qual a economia tem uma forte componente de inovação baseada no conhecimento gerado aqui no estado. Então o que a gente está fazendo na secretaria, no governo do estado, é apoiar iniciativas como essa para que todo o estado do Rio Grande do Sul tenha vários polos de desenvolvimento baseado no conhecimento, baseado nos talentos que a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul. O governador ressaltou que o setor de inovação é uma grande alavanca para a economia gaúcha e que o governo trabalha para incentivar e reter talentos do setor. O caminho para que o Rio Grande do Sul se consolide no cenário econômico nacional é, a partir dessa nova economia, consolidá-la. O que a gente está fazendo na unleashivaSecurado? Música 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 Música